Nós levámos um banho de bola com Anderlecht em Santo Etienne. Eu queria uma equipa a jogar assim, os putos eram. Olha, havia uma vez uma, a salta de vigo. Eu tinha aquele puto pequenino cá atrás. Havia um muito pequenino que jogámos contra eles bem. Mas eles não eram normais, eles não eram crianças, percebes, eram demasiado adultos. Era uma coisa que me chocou um bocado. Eu até aprecio os nossos fazerem assim, de vez em quando, umas individualidades, percebes? Os outros não. Era... Está boa! Ui, tenho que tirar da bola um tanto certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ui, ele fica! Bora, Diego! Tchau tá. Vai, Rassine! Vai, Rassine! Está boa, Rassine. Boa! Boa! É só uma questão de desencarvar a coisa. A boa, Duarte! É jogado! Boa! 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 aqui no meio-campo de cá. Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira! Vai, vai, vai! Anda assim! É tua assim, vai! Vai, Diego! Siga, olha o Tiago! Boa! A boa, a bexica! Boa! Amém! Amém! É agora! É agora! É agora! É lá que já nos piadas, o senhor. Não, 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 não. Eu sei, mano. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Não está fácil. E eles, não sendo muito habilidosos, estão sempre muito presentes, não é? Nós estamos接下來. Bein Pete! Bein Pete. Bein Pete! Bein Pete! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Benfica! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Benfica! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Benfica! Deve levar de forma mesmo perigosa, que é aquele... 10 minutos. São 15 e 13. Faltam para aí... Não, não, já só faltam para aí 5 minutos. 5 minutos, porque começou 5 minutos antes, das 3. Mas já está a 2, já pelo menos... Bem jogado. Bem jogado, era bem pensado. Boa, bem subido, bem subido. Olha, fez o Enzo, pá. Está o Enzo lá, de esquerda. Ei, tuiaca, iaca. Não sei se o Ricardo viu. Opa! Boa! Boa, bem subida. Isso, Enzo, boa! Bora, bora! Bora, bora, Enzo! Acredita, Enzo! Vai, racine! Beleza! Ai, está boa! Só mais um! Só mais um! Só mais um! Só mais um! Vai! Neto, Iaca, na frente! Bora! 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 Vai, Tiago! Olha! O que é que foi? Falta? Não, não, é nos outros cantos. Falta agora. Agora é que foi falta. Às vezes confundo um bocado a arbitragem. do árbitro está ali do lado. Como é que o Marcos risca? É lá a pontinha da boca no campo. Boa! Gol! Tiago Enzo! Esse aqui marcou. Boa! É! Grava e fica! SLB! 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 Glorioso! SLB! Glorioso! SLB! 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 Só mais um! Tira, António! Boa! Bora, bora! Para a frente! Bora, bora! Bora, Tiago! Bora, Tiago! Tira, Tiago! Vai, Racine! Diego! Que anda golo! Ia de ser! Obrigado! Por boa! Bora! Siga! Ainda vai entrar Santiago. Tira, Tira! 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 Olha, para o roaming assim, os pais não têm de ir a rua. Tira! 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 Segunda! Tira! Tira! Tira, Tira! Fortale, 7 campeonais. Impeita, 28 campeonais, 25 campeonais, 25 campeonais. Fogo teve oexhales. Agora é o 4-5, já nem sei. Eu acho que são 4. Eu acho que também são 4, são 4. Tira-se! Pois, obrigado. Ora, Elzo! Ora, Santiago! No pé! No pé, no pé! Bora, Thiago! Elzo! Aí! Boa, Elzo! Boa! Boa! Tento! Boa! Boa, Elzo! Boa, Diego! Boa! なたo! Boa! Boa, Developer! Boa, casa! Tira, 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 tira António, bora António, bora, bora. Tens o hábito do hábito é da vez. Bora! Bora Kubica! Vai jogar o Tiago! Foi como aí, Tiago? Boa! Boa, men! E agora é para o Pupinho do Tampilhão, Márcio. Eu não preciso para o meu dedo que já está falando. Ok, ok. Ah, sim. O Pupinho é o Tampilhão! É o Tampilhão. É o Tampilhão! Vamos lá, Benfica! 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 Vai, Diago! Vai! Bora! Cuidado, 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 cuidado! Tira! 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 Boa! Boa, Eduardo! Boa, Eduardo! Também tem que fazer alguma coisa, não é? Mas a mãe não pode puxar pelo filho, tem que puxar pelos outros. É faccioso isso. É tendencioso, aliás. Eu puxo mais pelos outros do que o filho. Eu sou o esse Eduardo, Eduardo, Eduardo. Vai! Para, Diago! Vai, Azo! Agora está a disforçar, agora está a compensar. Até com o momento que eu chamo o Diago para o Diago. Eu só puxei o Eduardo e ele... Olha que bom, um pesquinho. Sim. Boa, é uma maravilha. Ai! Tira! Boa, Eduardo! Marcos! 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 Para, Diago! Só mais um! Só mais um! Para, Tiago! Só mais um! Acabou. Acabou ali atrás de nós. E aí, eu só vi se marcam. Tem que não já passar. Não é graça ou não? Agora sim! Empata! Empata! Empata o Diego! Bora, Diego! Ai, Santiago! Vai! Vai! Bora, Diego! Diego, não é azul! Só mais um! Só mais um! Só mais um! Bora! اث, Tiago! Esse é o BR! Esse é o BR! Ess-E-OU-V, 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 glorioso Ess-E-OU-V, glorioso Ess-E-OU-Vmeter, Bora, pra frente Vem! Um carro menos Vem! Tira, 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 tira.